Vai começar um milho no ar, festa com unha lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal E aí, toma boa! Essa pessoinha aqui está muito feliz com esse especial de Natal Pois tem muito conteúdo legal, tem assunto que vocês amam, tem assunto inédito aqui no canal Confesso que tem me dado muito trabalho, então vou te pedir para me dar uma moralzinha Deixando o seu like, compartilhando e se inscrevendo no canal É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e é tudo de graça, tá? Se você gostou da série, comenta aqui embaixo E eu também quero saber se vocês querem uma para um Réveillon Se você fizer algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você Aí você aproveita e me segue por lá também A lista de todos os materiais e os links vão estar aqui abaixo do vídeo na descrição Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar Cortei um pedaço de linha, passei as duas pernas pela agulha E no final se formou essa argolinha Eu vou começar dando um arremate inicial No lado avesso do cobre-jarras Eu dou um pequeno pontinho Passo com a minha agulha por dentro dessa argolinha Dou mais um pequeno pontinho E agora eu vou girar em volta da agulha duas vezes E vou puxar Jogo minha agulha pro lado direito do tecido Vou começar colocando na minha agulha duas pérolas de número 4 Um dado Uma pérola de número 6 Um dado E dez pérolas de número 4 Já coloquei todo o material na agulha e vou puxar tudo pra linha Vai ficar assim Agora eu vou colocar mais um dadinho na minha agulha Um dado E vou passar a minha agulha de baixo pra cima Apenas nessa pérola de número 6 Que está entre os dados E vou puxar Vai ficar assim Agora eu vou colocar mais um dadinho na minha agulha E duas pérolas de número 4 Tá aqui Vou puxar o material pra linha Vou vir aqui nos pontos de máquina E vou contar cinco Um, dois, três, quatro, cinco Entre o quinto e o sexto Eu dou um pequeno ponto Vai ficar assim E eu vou passar a minha agulha de cima para baixo Apenas na primeira pérola de número 4 Que eu coloquei Agora eu vou colocar na minha agulha Uma pérola de número 4 Um dado Uma pérola de número 6 Um dado E só mais uma pérola de número 4 Vai ficar esse sanduichinho Pérola de número 4 Dado Pérola de número 6 Dado E pérola de número 4 Puxo tudo pra linha Vai ficar assim Agora eu vou vir aqui Nessa voltinha Vou esquecer a primeira pérola de número 4 E vou passar a minha agulha de cima para baixo Apenas na segunda pérola Puxo Vai ficar assim Eu agora vou contar Essa e essa pérola Já que a minha linha está saindo aqui Então eu tenho Uma Duas Como eu preciso de 10 E tenho duas Então vai faltar Oito Vou colocar oito pérola de número 4 Na minha agulha Vai ficar assim Agora eu vou colocar Um dadinho na minha agulha Um dado E vou passar a minha agulha De baixo para cima Apenas nessa pérola de número 6 Que está entre os dois dadinhos E vou puxar Vai ficar assim E a minha linha inicial está saindo aqui Da pérola do meio Então vou colocar um dadinho E duas pérolas de número 4 Um dadinho e duas pérolas Vou contar cinco pontos de máquina Um Dois Três Quatro Cinco Vou dar um pequeno pontinho De cima para baixo Vai ficar assim E eu entro com a minha agulha De cima para baixo Apenas nessa primeira pérola De número 4 Vou repetir Colocando na minha agulha Uma pérola de número 4 Um dado Uma de número 6 Um dado E uma de número 4 Repetir o sanduíche de material Na minha agulha 4 Dado 6 Dado E 4 Puxo tudo para a minha linha Aqui no final Eu vou pular Essa primeira pérola De número 4 E eu vou passar A minha agulha De cima para baixo Apenas nessa segunda pérola Então Eu venho aqui E passo a minha agulha De cima para baixo Apenas na segunda pérola Do biquinho E vou puxar Vai ficar assim Aqui eu tenho Duas pérolas Para o bico Eu preciso de 10 Então Eu vou colocar Oito pérolas De número 4 Na minha linha Coloquei as oito pérolas E vou puxar Vou colocar Mais um dadinho Na minha agulha Um dado E vou passar A minha agulha De baixo para cima Apenas na pérola De número 6 Vou puxar Vai ficar assim Vou colocar Mais um dadinho E duas pérolas De número 4 Um dado E duas Quatro Puxo Puxo para a linha Vou contar Cinco pontinhos De máquina Um Dois Três Quatro Cinco Vou dar Um pequeno Pontinho De cima Para baixo E vou puxar Vai ficar assim Vou passar Minha agulha De cima Para baixo Apenas Na primeira Pérola Que coloquei Eu vou repetir Esse processo Em volta De todo O paninho A minha linha Está acabando E eu vou Arrematar Eu coloquei O último material Na agulha E joguei A minha linha Para o lado Avesso Do tecido Eu vou Eu vou Virar Aqui Eu vou Dar um Pequeno Ponto E vou Passar Minha agulha Por dentro Dessa Agulha Que se Formou E vou E vou Puxar Agora Eu dou Um pequeno Pontinho E vou Girar A minha Linha Em volta Da agulha Duas Vezes E vou Puxar Dou um Pontinho Simples E corto O excesso Da linha Para Continuar O bordado Eu vou Dar um Nó Inicial Aqui Atrás Também Vou Jogar A minha Linha Para o Lado Direito Do tecido E Aqui Eu vou Continuar Fazendo O mesmo Processo Vou Passar A minha Agulha De cima Para Baixo Apenas Na primeira Pérola De número 4 E Continuar Bordando Cheguei Na última Volta E coloquei Os materiais Normais Até Aqui Até Passar Pela Pérola Do Biquinho Vizinho Agora Em vez De Colocar Oito Pérolas De Número 4 Eu vou Colocar Apenas Seis E vou Puxar Todo Esse Material Para Linha Coloquei Seis Pérolas De Número 4 Na Minha Agulha E Veja Que A Minha Linha Está Saindo Desse Lado Eu Vou Vim Aqui Para O Biquinho Da Frente E Vou Passar A Minha Agulha De Baixo Para Cima Apenas Nessa Segunda Pérola De Número 4 E Vou Puxar Com Isso Os Biquinhos Vão Se Unir E Eu Vou Colocar Uma Pérola De Número 4 Para Completar As 10 Então Vou Precisar Só De Uma E Vou Colocar Mais Um Dadinho Um Dado Eu Venho Aqui Para Pérola De Número 6 Veja Que A Minha Linha Está Saindo Desse Lado Eu Vou Cruzar Passar Apenas Na Pérola De Número 6 E Puxar O Biquinho Já Se Fecha Vou Colocar Mais Um Dadinho E Uma Pérola De Número 4 Um Dadinho E Uma Pérola De Número 4 Puxa Esse Material Para Linha Veja Que A Minha Linha Está Saindo Desse Lado De Dentro Da Pérola De Número 6 Eu Vou Cruzar Para Esse Outro Lado E Vou Passar Minha Agulha De Baixo Para Cima Apenas Na Primeira Pérola De Número 4 E Vou Puxar O Bico Se Fecha Todinho Eu Vou Jogar Minha Agulha Para O Lado Avesso E Vou Dar Um Arremate Final Os Pontos De Máquina Que Eu Contei Nesse Modelo Deu 2 Centímetros Vai Ficar Assim Eu Espero Muito Que Vocês Tenham Gostado Beijos E Até O Próximo Vídeo